Eu estava falando da cultura, que a cultura não é valorizada, que a cultura é uma questão de educação e é uma questão tanto de educação formal, de escola e tal, quanto dos artistas fazerem isso, se colocarem nesse lugar de... somos antenas, assim, de o que é o nosso país, de mostrar, de alguma forma, falar de quem são as mulheres, as brasileiras, da minha idade, com uma profissão, com uma independência. Eu acho que a gente tem esse lugar, por isso que esse trabalho que você faz é tão importante.